Acústico. Não é acústico, é seis por oito redobrado. Desdobrado. Desdobrado, pois é. Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, judiando de mim. Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço, porém não me torture, por favor, eu não mereço. Me mata de uma vez, rasgue o meu peito, madrante o coração, faça o que achar direito. Que eu morrerei feliz, para de novo não ver, o lugar que era meu, outro homem como você. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante, eu te amo e não suporto te ver como outro amante. Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor, o que mais dói nesse mundo é a clorura de amor. Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, judiando de mim. Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, judiando de mim. Me mata de uma vez, me mata de uma vez, eu até lhe agradeço, porém não me torture, por favor, eu não mereço. Me mata de uma vez, rasgue o meu peito, madrante o coração, faça o que achar direito. Eu morrerei feliz, para de novo não ver, o lugar que era seu, outro homem como você. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante, eu te amo e não suporto te ver como outro amante. Me mata de uma vez, me mata de uma vez, eu sei que nem tanta dor, o que mais dói nesse mundo é a clorura de amor.